Amigo internauta, tenho aqui o Jornal Correio Brasiliense do dia 13 de junho de 2012, quarta-feira passada, na página 3. Aqui está a coluna Dicas de Português da professora Dade Esquarese. Esta coluna aqui, cara internauta, ela é semanal, uma vez por semana. E aí alguns leitores do jornal enviam à professora Dade Esquarese dúvidas para que ela esclareça, para que ela dissipe qualquer dúvida. Pois bem, e nesta edição aqui, um rapaz que mora aqui em Brasília lançou uma dúvida para a professora Dade Esquarese. E eu achei a dúvida dele muito importante, muito legal, porque a dúvida dele, amiga internauta, com certeza é a sua. E vamos aqui narrar o que ele comentou a ela. Veja, ele se chama Fabrício Silva Brito, Fabrício Silva Brito, mora em Brasília DF, não o conheço. Eu apenas peguei aqui no jornal. Ele lança o seguinte questionamento à professora Dade Esquarese. Ele diz assim, o Fabrício Silva Brito. Decidi que minha filha se chamaria Luísa. Em pesquisa, verifiquei que existem registros do nome com S e Z. Optei por Luísa, com Z e acento tônico no I. No cartório, a atendente disse que a grafia estava errada, pois, segundo ela, de acordo com a nova regra ortográfica, Luísa, com Z e o acento tônico aqui no I, não se acentuava. Só Luísa, com S. A explicação tem fundamento? Não é a mesma regra para as duas formas? Veja, amiga internauta, aqui está a dúvida de Fabrício Silva Brito, de Brasília DF. O Fabrício, amiga internauta, tem razão. A atendente do cartório de registro civil errou. Errou feio. Ela confundiu alhos com bugalhos. Ela confundiu um atropelado na rua com um ator pelado na rua. Ela confundiu conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Ela confundiu a minha família passeando nessa cidade com minha família passando nessa cidade. E ela confundiu a grande obra-prima do mestre Picasso com a grande pica de asso do mestre de obra. A atendente errou e errou feio. E o Fabrício, amiga internauta, tem toda a razão. Vamos aqui. Agora eu vou explicar a você por que ele tem razão. Ora, a história é o seguinte. Nasceu a filha do Fabrício. E aí ele escolheu colocar Luísa com Z e com acento agudo no I. Luísa no I. Porque ele achou mais bonito com Z do que com S. Pois bem, aí ele foi ao cartório de agir civil para registrar ali o nome da criança. Chegou lá a atendente e disse a ele que Luísa com Z não cabe em Luísa com Z o acento agudo no I. Só se for Luísa com S. Aí sim é acentuado. Ora, ela confundiu, como eu já disse, alhos com bugalhos. E o Fabrício tem toda a razão. Tanto é que ele pergunta aqui. Não é a mesma regra para as duas formas? Claro que é, Fabrício. Claro que é a mesma regra. Vamos aqui. Luísa com Z acento agudo no I. E Luísa com S acento agudo no I. A mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa. Então, vamos aqui a separação silábica. Luísa. Três sílabas. Luísa. Três sílabas. Muito bem. Aqui, vamos fazer o estudo do I e do U quando em sílabas tônicas. Formando o quê? Iato. Em vídeo anterior, já expliquei a você, internauta, o que é iato. E fiz as diferenças. Pois bem. E aqui é o iato. Então, vamos aqui. O que eu vou dizer aqui vai servir para o I e para o U. Tá? Então, vamos aqui. Vou pegar só o i, que é o caso aqui. Luísa. Ora, vamos ver, vamos saber aqui a razão se este i será ou não acentuado com o acento agudo no i. Quais são as regras? Primeira. Tanto o i quanto o U, tá? Veja bem. O que eu vou falar aqui para o i serve para o U. Pois bem. O i, aqui ó, que é o vogal, ela deve, primeira coisa, ela deve estar numa sílaba tônica, uma sílaba forte, que é o caso aqui de Luísa com o Z, ó. Luísa. A sílaba mais forte aqui é a segunda, ó. O i é a sílaba mais forte. Luísa. Portanto, sílaba tônica, tá? Primeira regra. O i ou o U devem ficar em sílaba tônica, mais forte. É o caso aqui já. E Luísa também aqui é a mesma coisa. Luísa com S. Não muda nada. Primeira regra. Em sílaba tônica, forte. A segunda regra. Tanto o i quanto o U devem ser, devem vir, devem vir depois de uma vogal. Ou seja, uma vogal deve vir antes do i ou do U, ó. Que é o caso aqui, ó. Primeira regra. Sílaba tônica, é o caso. A segunda regra. Uma vogal deve vir antes. Aqui está a vogal, ó. U aqui. E aqui, ó, está a vogal U, ó. Tá? Então, aqui veja bem. Primeira regra. Em sílaba tônica. Segunda regra. Uma vogal deve vir antes. Aqui está, ó. Uma vogal antes do i, ó. E aqui, uma vogal antes do i. Mesma coisa. E a terceira e última regra, para que haja acento aqui agudo. A terceira e última. É preciso que o i ou o U venham sozinhos numa sílaba ou, ou, no máximo, acompanhado pela consoante S. S. Então, aqui, ó. Veja bem. Terceira regra. O i ou o U devem vir sozinhos numa sílaba. Aqui está, ó. O i está sozinho, ó. Não há nenhuma consoante aqui ao lado dele. E não há nenhuma semivogal. Aqui também, sozinho, ó. Tá? Olha aqui. Ou então, se viesse alguma coisa aqui, ó, para que o i fosse acentuado com acento tônico, deveria ser, no máximo, a consoante S. Só. Se for qualquer outra coisa, qualquer outra consoante, aí não. Aí não vai haver o acento agudo. E isso aqui confundiu a atendente do cartório de registro de civil, registro de nascimento. Pois bem. Então, as três regras. Repito. O i deve vir numa vogal, numa sílaba tônica forte. Primeira regra. Aqui está. Deve ser acompanhada aqui. Deve vir depois de uma vogal. Aqui está a vogal, ó. Antes dele. E aqui também. E deve vir numa sílaba sozinho, ó. Aqui está, sozinho. Ou então, com a consoante S. Aí sim. Nesses três casos, amigo internauta. Aí o i ou o u levarão o acento agudo aqui, ó. O acento agudo que está aqui, ó. Luísa e Luísa. Pouco importa se é com Z. Pouco importa se é com S. Tá? Então, ó. Luísa com Z leva acento agudo. E Luísa com S também leva acento agudo. Ou seja, o Fabrício e o Silvio Abrito têm razão quando diz, ó. Não é a mesma regra para as duas formas? Claro que é, Fabrício. Vocês têm razão. Parabéns. Então, a mesma regra, amigo internauta, serve para o u também, ó. Saúde. Olha aqui, u. Em sílaba tônica mais forte. Primeira regra. Sílaba tônica. Segunda regra. É preciso que uma vogal venha antes dele. Aqui está a vogal antes, ó. E a terceira regra. Que ele venha sozinho, ou no máximo, com a consoante S. Pronto. Numa sílaba tônica. E vogal antecedendo. E eles sozinhos. E no máximo, com a consoante S. Aí sim, haverá acento agudo, ó. Então, saúde. Acento agudo. País. Olha aqui, outro exemplo, ó. País. Vamos separar. País. Olha aqui. O i, amigo internauta, vem em sílaba tônica. Sílaba forte. Aqui está. País. Olha o acento. O i em sílaba tônica. Satisfaz a regra? Satisfaz. Qual é a segunda regra? Que antes dele venha uma vogal. Aqui está a vogal, ó. Tá? E a última e terceira regra. Que ele venha sozinho, o i, ou então, no máximo, acompanhado por S. Aqui está, ó. Por S. Então, ó. País. O izinho aqui leva acento agudo. Agora, vamos aqui, internauta. Rapidamente. O tempo aqui do YouTube, infelizmente, é pouco, né? Já vai 10 minutos. Vamos aqui agora. Sem acento. Olha aqui. Então, nessas condições. Fora dessas condições que eu falei. Aí, o i ou o u não levarão acento. Quer ver? Vamos aqui, ó. Raul. Raul. Vamos separar a sílaba, ó. Ra-u. Ra-u. O u aqui, ó. Está em sílaba tônica. Tá? Mas dele vem vogal. Tá? Tudo bem. Vem vogal. Mas, e aí? Ele está sozinho ou acompanhado? Ora, ele está acompanhado. Por quê? Por que ele está acompanhado aqui? Ele está acompanhado. Ora, por que existe aqui, ó. A consoante L. Ora, quebrou a regra. O u tem que vir sozinho para ser acentuado? O u tem que vir sozinho na sílaba, com aquela condição, né? Na sílaba tônica. Acompanha antes, depois de uma vogal. E na sílaba aqui, ele, cara internauta, ele tem que vir sozinho. Ou no máximo com S. Como aqui é um L, já não leva mais acento, ó. O acento gráfico, o acento agudo, ó. Então, Raul não leva acento agudo aqui, ó. Por quê? Porque o u, nesta sílaba, está acompanhado de consoante L. E não pode. Só se fosse S. Aí sim, levaria acento. Ruim. Olha aqui. Ruim. Ruim. A sílaba mais forte aqui, o i, ó. O i aqui está em sílaba tônica. In aqui, ó. É a sílaba mais forte. Tudo bem, preenche a primeira condição. Preenche a segunda, ou seja, antes dele vir em vogal, vem, preenche. E preenche a terceira, ou seja, ele deve vir sozinho na sílaba, ou então, no máximo, acompanhado pela consoante S. Isso aqui não é um S. Aqui, ó. E no fato aqui, isso aqui nem consoante é. Na grafia é. Mas no som não é, tá? Não é funema. Muito bem. Mas aqui vem um M, ó. Escrita aqui, um M, ó. Ora, vem um M. Então, não pode levar acento. Só levaria acento se fosse aqui sozinho, ou então, com S. Entendeu? Ainda. A mesma coisa, ó. A-I-N-DA. A-I-N-DA. Aqui, ó. Mais um I-A também, ó. Mais um I-A, né? Aqui, ó. O mais forte. Sílaba tônica, ó. I-N-DA. A-I-N-DA. É a sílaba tônica. É a sílaba mais forte. Satisfaz também. O i está na sílaba tônica. Satisfaz. Vem, vem, depois de um vogal aqui, ó. Uma vogal vem antes dele, ó. Satisfaz. Mas não satisfaz a terceira regra. Para caber aqui o acento agudo. Por quê? Porque ele tem que vir sozinho, ou então, com S. E aqui, ó. Nada a ver, ó. A letra aqui, a letra é N. Aqui, ó. E não S. Ó. Certo? Então, não leva acento, ó. Ainda. Leva só o pontinhozinho no I, né? Cair. 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 Olha aí. Cair. Olha o I aqui. I-A também, I-A. Sílaba tônica, forte. Vem uma vogal antes dele e vem. Mas não leva acento agudo. Por quê? Porque ele está na sílaba junto com R. Não pode. Ele tem que ficar aqui sozinho ou com S. Lu-I-S. Aqui está o problema. Aqui confundiu a atendente educatório, ó. Lu-I-S. Vamos separar. Lu-I-S. O I aqui está na sílaba mais forte. Sílaba tônica. Tudo bem. Existe uma vogal antes dele. Tudo bem. Só que ele não leva acento agudo, porque aqui há um problema. Ele tem que vir sozinho ou com S para levar o acento agudo. No caso aqui é Z, ó. Não leva acento agudo. Então, Lu-I-S, aqui está, ó. Já Lu-I-S leva. Por quê? Você separou aqui, ó. O I aqui está junto com Z na sílaba. Já em Lu-I-S, ele está sozinho, ó. Aí, em sílaba tônica. E existe vogal antes dele. Então, aqui, ó. Ele leva acento agudo. Já em Lu-I-S, não. Porque ele está aqui em uma sílaba junto com Z. E não pode. Tem que ficar... A consoante tem que ser S. Ou então, ele tem que vir sozinho na sílaba. Certo? E um caso aqui, ó. Aqui, outro. Rainha. Rainha. A sílaba mais forte. Aqui, o I. Sílaba tônica. Vem vogal antes dele. Vem. Está aqui. Vogal. Certo? Ele está sozinho. Está. Aqui caberia aqui, ó. Mas a regra diz... A regra diz que, no caso, aqui, ó. Quando ele vem antes do dígrafo N-H, que é o caso aqui, ó. N-H, antes do dígrafo. Então, aí, não haverá acento agudo, ó. O único caso, ó. Rainha, ó. Caberia tudo aqui, ó. O acento agudo. Mas como vem o N-H depois dele, ó. Em outra sílaba, ó. N-H, então, não cabe acento, tá? Nesta regra. Então, aqui está, ó. Luiz não leva acento, tá? Luiz. Já Luiz, eleva. E Luiz com S é o normal, ó. Na regra, né? Com S. E Luiz também com S. Ou seja, o Fabrício... O Fabrício Silva Brito acertou em cheio. Muito obrigado.